Estamos aqui na UEA do município de Santo Antônio do Içá. Fizemos uma visita às instalações junto com a direção e aqui nós conseguimos aprovar uma emenda parlamentar, que é a emenda de bancada, no valor de 200 mil reais para compra de equipamentos, de materiais, principalmente de laboratórios. Isso vai fortalecer os cursos que são oferecidos aqui para os jovens do município e também de municípios do entorno, que é a Maturá e Tonantins. A gente vai continuar lutando por verbas, recursos para a educação, para a universidade e, de modo geral, para desenvolver o interior do Amazonas.